Lá no sertão, no vale do Mochotó A roça tá seca e a água é escassa O inverno já veio, porém não molhou nada A cacimba não jorrou e o gado tá morrendo O ano vai piando, mas o pio de agouro E a piada na capela vai rezando ao Padim Meu Padim fez uma viagem E deixou meu sertão tão sozinho Meu Padim fez uma viagem E deixou meu sertão tão sozinho Sertão, terra de homens de fibra e mulheres bonitas Um solo tão sofrido e cantado na canção do nordestino Um homem tão forte Não pode abandonar Seu peço eterno Por falta de chuva De mãe que sempre vejo lá na serra A lua cheia tão meia De folheiros de bordel O céu, o mel, do sofredor O céu, o mel, do sofredor Um moço tão bravo Não deve aceitar As tais explicações Dos problemas do sertão Mas o braço tá saindo lá pro sul Pois é, Anastasia Esse corpo mergulhado em tempestade Continua sempre a mesma coisa Vai formando arrecínios encravados Sempre lá, sempre lá No peito, tem água Em São Paulo O céu, o mel, do sofredor Um moço tão bravo Um moço tão bravo Não deve aceitar As tais explicações Dos problemas do sertão Mas o braço tá saindo lá pro sul Saudade esse gozagão Esse corpo mergulhado em tempestade Vai formando arrecínios encravados Já que são jupadeiros No peito, bem alto Em São Paulo Pois tá aí, São Paulo O grupo Mocható Nordestinos que vêm de lá Seu Luiz Pintor O senhor trabalhou bem Trouxe esses meninos pra cá Tchau! 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 Tchau!